Corpo mental talvez poderia ser comparado à caixa preta do espírito, onde as informações são armazenadas e dilageradas e utilizadas pelo espírito, atuando sobre o perispírito, Jorge? Eu nem sei o que você quer chamar como caixa preta, mas a definição que está... Deve estar fazendo a comparação com aquela caixa preta do avião, né? Mas a caixa preta do avião tem um objetivo mais de fiscalização, onde grava as últimas conversas para um caso de uma investigação das causas de um acidente, registra o que o painel de controle apresentava para que consiga-se fazer uma análise das causas do acidente. Não sei se a gente pode comparar o corpo mental com uma caixa preta. Mas eu posso lhe dizer que o corpo mental apresentado na obra de André Luiz, eu não tenho certeza, mas acho que é no capítulo segundo da primeira parte, ele diz ali que o corpo mental é a ideia que o espírito tem de si mesmo. Todos nós temos dentro da nossa mente uma imagem de como nós somos. meu olho, minha cabeça, meu nariz, minha boca, eu tenho uma ideia de como eu sou. Então, essa imagem de como eu sou é o corpo mental. Então, ele é a crença do espírito sobre si próprio. E é em cima dessa modelagem mental que fazemos que o espírito se forma. Quem diz que o espírito tem que ter duas pernas, duas mãos? Quem diz isso? O corpo mental. E quem disse para o corpo mental? A mente. Então, eu vou trazer um caso. Emmanuel. Emmanuel foi o senador por Biolentulus, foi Nestório, foi Basílio, na obra Aver Cristo, foi o Frei Damiano, foi Padre Emmanuel da Nóbrega, foi um monte de coisa. Muito bem. Por que ele se apresenta como... com aquele jeitão de senador romano? Porque ele quer. Ele poderia se apresentar como Padre Emmanuel da Nóbrega? Poderia, poderia se apresentar como Nestório se ele resgatasse na sua memória a forma física que ele teve quando Nestório, automaticamente o perispírito tomaria a forma de Nestório. Só que ele se tornou tão impactado por essa encarnação na qual ele foi por Biolentulus que ele se modela nessa forma porque foi nessa que ele conheceu Jesus. Então, ele evoca as lembranças desse período e cria uma conformação dentro de si mesmo, de crença, eu sou o senador romano. Então, o Emmanuel que a gente encontra é a forma que ele teve quando o senador romano, pelo menos como ele acha que ele era, que de repente ele pode se achar diferente do que ele era, pode se achar mais bonito, um pouco, mais jovem. Afinal de contas, o senador desencarnou com quase 80 anos, cego, mas ele não vem cego nem velhinho, ele vem jovem, então ele criou uma imagem de si mesmo. O corpo mental é a ideia que eu faço do que eu sou e é essa estrutura de pensamento do que sou que modela a forma que o perispírito se apresenta. E aí